Ei, bota na vossa virada que eu não tava nem segurando o microfone aqui Bota de novo, bota de novo, vai, 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 vai Ei, pode ser essa linha aqui, ó Tchar Jonathan, Healtz 취 cannot Tchar Jonathan, Healtz aan Pode ser, pode ser, pode ser Eita Depois tá com a gente, vai esralar Vai pra bater no faredão Esse é como maté wanna beat Liveando a kit at Do nastro mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalhou com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus! Essa novinha tem olefãs, viaja um mês pra Paris no outro Pra Amsterdãs, essa novinha tem olefãs Vai! Ei, não tô doacadinho não, que eu tô com ação seresta aqui Vem animada, povo, vai! Oi, minha lua que teve, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalhou com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus! Essa novinha tem olefãs, viaja um mês pra Paris no outro Pra Amsterdãs, ai meu Deus! Essa novinha tem olefãs Tchára tchá tchára tchá 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 tchá-tchá Vai! Vai! Oi, som! Alô, som! Testando! É o Pizeré Som de Paredão! Boa tarde, salva, salva e zerba! Hoje a noite é nove, hoje a noite promete Que vem dessa rua, meu piseu, som de paredão E as bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nove, hoje a noite promete Que vem dessa rua, meu piseu, som de paredão As bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem virote de uísque, nós bota pra gerar O paredão no talo, morena, som em cavalo Não quero nem saber que hoje é uma vida em Rondelar É pra tocar o paredão É pra tocar o paredão E as bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nove, hoje a noite promete Que vem dessa rua, meu piseu, som de paredão As bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem virote de uísque, nós bota é pra gerar O paredão no talo, morena, som em cavalo Não quero nem saber que ali é uma vida em Rondelar O paredão no talo, morena, som em cavalo O paredão no talo, morena, som em cavalo O paredão no talo, morena, som em cavalo Bota a pressão, bota a piseira Ela tá soltinha, brota na quebrada Bola na raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que caem não para Vem na sapada, deixa eu lado de tesão Ela tá soltinha, brota na quebrada Bola na raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que caem não para Vem na sapada, deixa eu lado de tesão Ela tá soltinha, brotando a quebrada Fala nada, mas que mina sensação Tras amiguinha, de cair não para Minas sapadas, deixa o louco de tesão Ela tá soltinha, brotando a quebrada Fala nada, mas que mina sensação Tras amiguinha, de cair não para Minas sapadas, deixa o louco de tesão Para o Juan Caetano, vai da Lepozeira Fizeram o Cariri, a luta da mídia Vai fizeram no Insta Ai, tchau Outra pressão Rundo da pisadinha Fala, o primeiro oficial Oi, ah, e aí? Caralho, vai Ah, 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 ah Vambora Vai começar a brincadeira Vem mulher com aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você Vai começar a brincadeira Vem mulher com aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você Vai ter, vai ter, vai ter E ela não quer você Vai ter, vai ter, vai ter E ela não quer você Vai ter Vai ter, vai ter Oh, oh Oh, oh Oh, oh E ela não quer você Vai ter, vai ter Oh, oh E ela não quer Vai ter, vai ter Oh, oh E ela não quer você Vai ter, vai ter Oh, oh Oi, som, alô, som, testando, é o Pizeré Som de paredão O atrapalho é salva, salva, pizerba Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Vivendo essa o meu pizer, som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Vivendo essa o meu pizer, som de paredão As bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem viró de uísque, nós bota pra gerar O paredão no tal, morena, som em cavalo Não quero nem saber que hoje é uma vida em Rantelar É pra tocar o paredão Se a noite é nós e hoje a noite promete Vem dançar o meu pizer, som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Vem dançar o meu pizer, som de paredão As bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem viró de uísque, nós bota é pra gerar O paredão no tal, morena, som em cavalo Não quero nem saber que ali é o Romínio de Rantelar Não é pra tocar o paredão Não é pra tocar o paredão, meu papai Não é pra tocar o paredão Obrigado.